É isso aí pessoal, como vocês viram aí na descrição do vídeo, um blade com as lendas e não vai ser comigo, tá? É, vocês viram aí que é blades do Zamba, mas ó, palha e o toco. E lembrando galera, que eles dois aqui ó, vão estar no campeonato de blade que vai sair no canal da Go Roller. Então ó, escreve depois aí no YouTube, Go Roller Skate Shop, já se inscreve lá no canal, que aqui em Florianópolis vai ter um campeonato de blade, vai ser uma série de blades lá. E aí, qual que é a ideia desse blade aqui no meu canal? Eles dois vão mostrar como vai ser esses blades, até pra galera daqui se inteirar das regras. E as regras são as seguintes, esse blade o cara tira para o ímpar, ele tá com a vez. Se ele não errar, ele não passa a vez. O cara que tem que fazer a manobra do outro, ele só tem uma chance. Quando ele tiver por um, B, L e A, D, faltando o downblade, ele tem duas chances. E aí, o que que acontece? A manobra, o cara pode mandar um top soul. Se ele dá um top soul e sair de fake e não cantar a saída, o outro pode simplesmente só dar um top soul. Se na saída, se o cara quiser uma saída em específico, ah, vou dar um top soul sendo de 3.6, ele tem que avisar a saída. É isso, Toco? É isso aí. Se cantou, tem que mandar exatamente como cantou. Se não cantar, o cara pode sair da manobra do jeito que ele quiser, de 3.6, de mortal, reverse, barbada. Vamos tirar o paro ímpar aqui? Ímpar. Ah, é passada, hein? Adalem. Tá ligeiro. E é isso, galera. Se inscreva no canal, ative o sininho. Hoje eu escutei que vocês têm que ativar o sininho. Ó, com esse aqui, ó, ele falou pra eu pedir. Clica no sininho aqui embaixo e se inscreva no canal, quem não tá inscrito, que muita novidade tá por vir nesse ano de 2019. Prão, vamos enxergar esse Blade aí, mano. Blade, Blade das Lendas. Prão, vamos lá. Ó, galera, ele falou que ia sair de reverse. Como ele saiu de fake, passou a vez. Agora ele deu fake Alepimáquio, zirispinha Alepimáquio, seno de reverse. Quero ver o toco agora, vamos, duas lendas. Quero ver o toco agora, vamos lá. Quero ver o toco agora. Quero ver o toco agora, vamos lá. Foi um Blade, principalmente pra galera aqui de Florianópolis, que vai participar do canal da GoRoller, do nosso campeonato de Blade aqui, entender a dinâmica desse Blade. Vamos agradecer aqui a toco. Brincadeira. E aí, toco? Ah, deu pra tirar uma pira, né? O cachotinho que eu não treino, o cano tá amassado pra caramba. Mas deu pra tirar uma brincadeira. Vamos ver com a rapaziada, né? Tem a galera que tá afiada aí, agulizada mais nova. Satisfação, lendas. Valeu. Valeu, toco. Valeu, jovem. É nóis. Faz no grande. E é isso, galera. Como eu falei pra vocês, se inscreva no canal da GoRoller, porque a gente vai ter esse campeonato de Blade lá. Uma série de vídeos de Blade no canal da GoRoller. E não deixe de acessar GoRoller.com.br ou chamar a gente no WhatsApp, o Diego Toco, o Bruno, que vocês já viram aqui no vídeo. A gente tá lá pra atender vocês. Beleza? E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho